E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RioSloHD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, bora lá reagir as batalhas, só dar uma reguladinha aqui no som aqui, eu acho que tá tudo tranquilo, ok, suave, a gente vai aumentar mais um pouco aqui, boa, agora sim meus ex, só bora hein? De Paris não sei, mas entende moleque, tá no slick ou tá nesse trap, no flow cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric, só que calma que o Brenos cobra, você é o João Pedro Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que eu já guima agora, cê virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta minha game, CBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que cê não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Brenos. E o Brenos virou o Jota, quando chegou e quando não tinha um rival, quando entro das batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim, cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculacho. Eu sou um navio, não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não, que isso seja necessário, as vezes quem tá comigo também vai pra cima, as vezes também não consegue salário, eu lembro que você falou até de barras e barras, calma que eu mato o Jota B, contra o Brenos é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Gário com Canucano, eu sou Mário, pronca não, eu preferi ser o Wii e o Wii. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro parte falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manopla. Cê trouxe a manopla lá do infinito, só que eu vou fazendo, essa rima não traia, então cê é o Thanos que tá portando joia, lembra que pra quem cê perdeu, eu tô portando tchaya. Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou entulho, muito da hora a fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Cê é um cuzão, já que você é tipo a branca de neve, vou te mandar um papo junto com o anão. Ele pode olhar pro céu, pode olhar o avião, que essa cobra aqui eu forra grã no meio igual um campeão. Não pergunto, depois eu faço pra mão, esse é o exemplo de como cê é bom, mas você perde nesse dom, igual o pai eu faço um som. Faço uma levada muito nova, eu não sou o Jimmy e o Neutron, mas minha cabeça é grande, eu dou um soco no balão. Você entende o que eu falei, mas você não entendeu, como que eu vou explicar pra esse burro que fazer um foi de lei. Deixa eu entregar o vídeo como certo, pra ver se ele pode aceitar, já que quem não pode errar é eu, então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar, pra você não acertar, cê falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas, mas não entendi nada. Não compreendi, não pela complexidade, cê é o dialeto. Cê tem a cabeça grande, da hora, headshot, faço acerto. O que eu vou fazer nessa levada? Cê fica até parado, faço aqui, mas que é improvisada. Você não arruma nada, sabe por que cê não tá entendido? Não é um exemplo de fazer um call, é um exemplo a não ser seguido. Sabe que nessa cê tá por horrores, mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores. Nos mostraram que rimam forte, mas infelizmente trombaram nós dois, isso foi falta de sorte. Vocês já se mostraram que não tem o porte, The King or Fighter é rei dos lutadores, o Kloy e o Prado são os reis da norte. É um edit, por isso que hoje no beat o Kloy já te batia, de fato sem alarde, vira um mortal combate, ou combate imortal. Morte do protagonista, seja um bem-vindo espetáculo, norte do antagonista. Cê perdeu de novo, cê perdeu de novo, meu salário é um volvo, cala a boca, tuta, cê baba-ovo. Tá pensando que você é monstro, isso aqui é um mortal combate, pá. Já tomou um fatality antes da luta acabar? Mas tem que ver se desrubar ou se desespera no verso, por isso que com pessoa igual você, Jota, eu nem converso. Eles sempre desesperam, agora eu explico pra vocês, esse tal é o melhor de Brasil, precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez, o príncipe eu quero o seu melhor e o entretenimento. Cês falaram mano sobre P2, mas é clássico tipo o Nintendo. Eu passo no Acepsa para a Ruga, porque é a marca que vem com o tempo. Mas pra prepotente igual você, Prado, responde com o medicamento. Foi Rugao, dois caras precipitados, vão morrer agora e ser julgado por as próprias palavras que eles falaram. Cês tá achando que o bagulho é bom, da hora legal, cês morre de imbalo. Ah Rugao, tá da hora legal, cê esqueceu de ouro endemoniado, que tá no canto do jogo. Meu parceiro mete o louco, vários personas cê pode falar, quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar? Leva mal não, cuzão, se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar. É, porque se o assunto é rima, amigo, não existe mega sorte. E quando o assunto é clima, amigo, tem que pensar de noite faz chover. Faz chover, cê não entendeu? Porque sua rima, mano, é seu suporte. É tipo o Play 2, porque começa na Matrix, termina na Norte. Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância. Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima, isso aí é redundância. Então crói, melhore, faz a rima pesada e manda um brimbolo. Ele entende sobre o console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo. As ideias da rima, você pitica a putaria. Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia. Do irmão que se eu te conheço, e é por isso que eu não tô moral. Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal. Mas mesmo assim, mano, eu tava de fora. Essa rima foi de um ano atrás, e você pegou ali, cê mandou agora. Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus. Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço, é cruz. O pescoço tá o 26 e você é um bota. Cê tem 26 com vida no peito, e eu sem morte nas costas. E tem da mãe no afinta, por isso agora eu vou te falar. Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k. Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo. Então agora vê o cê não me entendeu, porque agora eu tô absorvendo. Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo. Não sabia nada de videogame, aquela pra minha cê não me deu o playstation. Oh, 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 oh. Ei, oh, ei, oh. Ah, então agora apanha e perde o antagonista. Agora sabe jogar o playstation comigo, aprende o jogo da vida. Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer. Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou com CB. Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora. Foda-se, eu indo, ele tá machido, isso é ponte, você quer, toma, chora e vai embora. Tá ligado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho o playstation e nem o jogo. Mas o prago tá na sua mochila. Foda-se, eu trago na mochila, por isso que cê é vacilão. Muito fácil falar de mochila, em tudo cê tá nas costas do magrão. Estudando, eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo. Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo. Vai deixando o like e se inscrever, né rapaziada? Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Armaço Logarim. E você não vai passar, é grau que cê ressurgiu no improvisado. Mas depois dessa batalha, volta, tô aposentado. E você não adianta, cê não manda. Não sei como é que arrime, o que é que sua alma emana. Só que a minha é luz, por isso que conduz. O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz. Não sei como é que é assim que funciona, que é rima. Pra poder olhar, mostrar que é disciplina. Mas no final de tudo, eu faço a minha história. E o meu versado tá guardado na sua memória. Mata, tio, mata. Mata, tio, mata. Primeiramente eu vou deixar anotado um recado. Quem falou pra essa otária que eu tava aposentado? Não, 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 aposentador de MC. Olha só, há várias luas. Eu sou caçador de estrela, uma maria. Falta duas. Eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso. Você falou até que eu não carrego a minha cruz. Vou ter que concordar nessa, até faço jus. Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz. Mas quem carregou a minha, ela é o mestre, ele é Jesus. Acabei de desgravar, lembro? Esse aqui é o arsenal, e minha boca virou uma cá. Eles falaram, é pra se garantir. Quando o outro não tem medo de morrer. Então o outro agora chegou. Pelo tempo, é hora de correr. Não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia. Seu que tem, postura, rima, e muita conta com a pateia. Ele até me engana, tá tudo bem, eu te deixo de morro. E olha de novo que hoje eu faço um cacaço e arranca o seu olho. Ele não é Pedro Tic, ele é bovinha de traque. Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki. Você bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse. Esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morto e com a bola no pé do Messi. Tá ligado, bro, que eu faço o flow, mas você não tem ideia. Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia. Mano, sabe, eu acabo com tudo. Você é fraco e não tem estudo. Falam de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo. Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula. Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula. Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close. Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho. Edição da Norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho. E no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho. E no trio deles eu tô vendo, o que 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 eu tô vendo. Pega a visão que eu sou sujeito homem, eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone. Então pega a visão que eu sou sujeito homem, e aí japonês, tô xuxi que eu tô com fome. Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha. Vou te batendo aqui, e essa rima vai ser minha. E aí no fim, eu mostro agora, você é modinha. Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha. Trocou a favelinha e valeva. Se eu tô no mic é pronto pra matar. Aí no fim, não deixa eu te dizer. Essa porrada é cultura, o TikTok é pra você. E aí no fim, eu vou atingir os ouvintes. E esse é o MC que ainda tá em 2015. Pode bater agora, que isso daqui compensa. Você falou que nós ia correr, igual se você correu na seletiva de imprensa. Mas não vai correr não, mas calma que eu te mato, que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr, eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O no fim, pra mim é o Playboy. Cê tomou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói. E agora você tá correndo, Playboy. Cê não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente. Agora me chama de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses, esses, os MC, eles só decoram. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Eee, se fuder aqui no Brasil. Cê manda de parte, isso não é 20 de trio. E cê manda de eu passo rap aqui na linha. É tchau para os Playboy que nós é o tio da família. Blá, 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 blá. Não entendi um fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Liu V. Por isso, que agora cê vai se fuder. Se chiquei o sofá-tia, você vai fazer o quê? Liu V amassou os três, rapaziada. Liu V é monstro demais, amassou os três. Só bora. Tiktok, eu não entendi. Eu acho que ele nem é MC. Esse cara nem devia estar aqui. Desenrola, bate e mata os MC. Esse que é o esboço. Sabe que eu não tô no fundo do poço. Eles rimam mal e foi só o esboço. Tiktok não. Porque o coit é no pescoço. A gente tá na norte. Excesso de punch contra o excesso de suporte. Pedro Drinck tá mó pra ver se a tá forte. É que deu errado a cirurgia de simbose. Ele atacou, mas pagou de cuzão. Falou que é racista, mudou pro meu irmão. Não, você vacilão. Digo que não. Foto nos racistas e adversários sem educação. Faz barulho, batalha da norte. Não parece que agora esses caras querem colocar nós aqui de novo. E é por isso que vocês sabem que eu te admiro. Mas eu não bato o seu ovo. Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queixo. Hoje eu morro com a praga da brasilândia. A praga fora do eixo. E é por isso que agora vocês sabem que mano eu vim aqui pra te matar. Simplesmente pelo fato de que minha cabeça mano eu não vou abaixar. Eu entendo que você até é bom. Só que agora eu vou te falar. Não adianta você se eu sou bom contra quem é espetacular. E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação. Simplesmente com a gesticulação. Que eu te mostro na improvisação. Tudo que eu faço você sabe que é bom. E é por isso que eu tenho dom. Faço minha rima somente de freestyle porque eu ensino você a fazer som. Não ensina a fazer som, mas calma parte do céu pra você ter. Como é que ensina a fazer som, se eu faço uma porra melhor que você. Então você tem que ver a coisa. Ela falou que ela é de fora do eixo. Hoje cê leva o gancho marmanjo. Vai ser te entendendo o queixo. Fala. Eu entendo. Calma. Eu vou chegando e eu que vou calma. Até porque eu te pato aqui. Você pera sabe que eu falo calma. Até porque cê sabe bem. Que hoje na rima cê é indigente. Fala que não vai abaixar a cabeça. Não amacha. Eu te mato aqui na minha frente. Fala. Eu entendo. Eu vou chegando. Hoje cê fica caolho. Como que bate de cabeça seguida. Bate de matar. Eu gosto de matar MC olhando no olho. E aí? E aí? E mais em 3, 2, 1, e mais. Que gola assim que você é de saque. Porque quando manda rima faz bom improvisado. Mas eu vim te avisar que eu vou te bater. Porque cê tá mal acostumado. Você é mal educado. Por isso que agora meu maro pode ter certeza que sua cabeça agora é o já. Vou votar na minha mesa. Não precisa vir me encarar. Cê sabe que agora é alface de frio. Pode ter certeza que eu vou matar. E você encontrando qualquer MC. Cê é debochado para caralho. Isso daqui eu percebi. É. Criança já passou da 10 hora. Olha que a Levinsky te volta pra dormir. É. Não me entende. Agora mano eu vou bater. Pode ter certeza que no segundo round eu termino de acabar com você. Só que na verdade mano. Você tá ligado que o bagulho é diferente. Ela pediu pra eu parar de clara. E no final de tudo travou na minha frente. Oh! 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 Já me mandaram agora meu mano. Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho. Ela falou pra eu parar de cantar. E eu olhei para o prédio de luxo. Só que na verdade mano. Você tá ligado que cê desanima. O moleque foi do lixo ao luxo. Por causa que o luxo é minha rima. Vem! Vem! Eu quero! Essa aqui. Eu tô mandando agora no freestyle. Por causa que eu tenho meu frio. Ela vai me jogar no segundo round. Tá ligado que essa é a parada. É a rainha do Tchuala. Virou a rainha da decorada. Bate palma aí, bate palma aí, bate palma. Só que o round foi vacilão. Só que pode buscar no vídeo. Antes do round você me chamou de irmão. E aí apertou a minha mão. Depois eu virei vacilão. Pelo visto é um depovinho. Quem se dizia a vó do povão. Aí mano. Você tá me salvando e querendo agora jogar na minha cara. Faz isso mesmo. Nem vi sua semi. Sabe que agora que não escancara. Eu não sabia que era você. Descobri com você assistindo. E que da hora mano que é você. É meu irmão e vai sair sorrindo. Só que agora que eu vou te falando. Um bagulho cê tá observando. Saia sorrindo pela minha vitória. Mas tá na final é com os dentes sangrando. E o meu sonho. Isso mesmo é frio. E esse me... Eu sei que cê é monstro. Só que eu sou neguinho que sonha. E hoje a cara de São Paulo. Vai ficar vermelha de vergonha. Meu parceiro. Você tá ligado que agora eu já tô na fonte. Todo mundo quer falar da cara de São Paulo. Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você. É suave você vir me julgar. Mas você não tá pronto pra bater. Sim, eu te chamei de irmão. Sim, te chamei de vacilão. Sim, se cê não quer sorrisse. Ser corrigido. Não sujeite a correção. Eu não faço com nada. Você pra mim é prepotente. Eu dou uma daquejada. Cê não vai ver eu errar na sua frente. O argumento é rec concreto. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu roubei o papel do Baweb. Que que analisou minha carreira. As vezes é panela. As vezes é só uma punch. O prato você é um sequela. Vai tomar no seu cu. Pra mim você é meu fã. Você nem react nem análise. Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram. Só que no verso você tá desmembrado. Até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses cara vai perder. Sabe por quê? Que você é mó defente. O Barreto salva a vida da plateia. O Breno se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano. Acho que cê tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida. Só que eu sou poeta. Eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua. Caso contrário, a gente não atira de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Aí eu gui. Cê treme as pernas na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala o tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é preto assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade. E alguém? Você matou os querulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Vou, vou. Vou, vou. Então tá bom. Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta. Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade cê tá mais pra b-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores se falta no arco-íris. Ai, 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 ai. Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som. Eu tiro suas peças numa operação sangrenta. E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta. É, ela vem da caixa de ferramenta. Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta. Ele fala de caixa. Uma sequela pode falar de caixa. Mas não pensa fora dela. É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa, tá combina com seu nível Aí cuzão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta, eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão, pra mim você é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Você tá fodido porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não veste o improviso Não rima ou nada Vai pro cantinho do castigo Tudo bem, você tem coragem, rima e pane Esse cara tá querendo o outro respeito Eu vou ter que chamar Supernanny Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O mago é da Supernanny Não vem comigo, mano, que você vai pensar que chame Se é de Supernanny O mago não quer sangue Pesquisa, chamo eu apoiando do Black Panther Não me vai, eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não vai aprender Então você sabe eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou Manu que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato To artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém nos orfanatos Mas eu vou brincar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Levinsky vai brincar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na escola Bateu no Black Panther Cê sabe, então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira Não adianta sem só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é forte Por isso mesmo você prepara o pote Ele tá bonito achando que é gringo Tá na hora legal Ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Nel Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso Cê fala que agora Mas no final conta Cê prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu Cê pode ser até o Michael Jackson Mas você não é um Jackson Park Não é um Jackson Park Só que pra mim você é um escroto O MT é igual o Michael Jackson Mas acho que eu tô vindo batendo Eu tô morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Eu rimo na náutia até a sul Esses cara é fraco É melhor pista Cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no bum Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Mano sabe na sessão Você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o Michael Jackson É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não Pera primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do meu Tu sai do poço do meu Não pistale é um artefato Demorou Cê não sabe Responde Então deixa que eu ataco Cê falou da tiara Estilo do gringo Suingo Que eu sou a tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos Que quer ser nós É é whats E é o citou ó Então deixa que eu atuar É o grace of the N crime Poupou 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 Combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha carca Aí Poupou Combina da malhavaneira Que agora eu vou te matar Ok Poupou Só que é diferente É uma zoophlasuca Do lado de cá Poupou Segura essa no arquivo Páp Finnish É melhor CN30 Ná té tátá pá Para as armas Aqui no arsenal Latei um bagulho de mil grau Mano sem maldade Eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno de tal Nós votamos no rap nacional Seja BTT aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, mora, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrados Sai amassado, nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Então rapaziadinha foram exatamente aqui 29 minutos reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal O meu slogan é rapaziadinha É isso, tamo junto, é nóis Falou Tchau 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 Tchau